Esses problemas que estão acontecendo no Dakar, da chuva, provocar alterações no percurso, não são novidades. Comecei o Dakar em 88, já senti na pele muito desses problemas, às vezes não tanto pela chuva, quando era no deserto, mas já teve problemas lá. Inclusive em 92, sofremos com a chuva no Rally Paris, Cidade do Cabo, quando nós estávamos atravessando Angola, numa etapa, uma chuva torrencial, um rio seco virou um rio profundo, a moto do Peterrancio, Peterrancio na época corria de moto, acabou ficando debaixo d'água, nós competidores tivemos que correr lá, arrancar a moto dele, um desvio enorme de mil quilômetros, tivemos que fazer, sem conhecer, sem mapa, meio na boca, sem ter ninguém para perguntar, de noite, frio, falta de comida, tudo de bom, tudo de bom, né? E nesse ano, foi um dos anos que teve uma das alterações mais complicadas do Dakar. Rally Paris, Cidade do Cabo, quando chegamos no Chad, eu vinha numa classificação muito boa, na época corria de moto, estava em terceiro na maratona, um resultado excelente. Na manhã seguinte, a organização anuncia que havia um perigo, uma revolta, guerrilha civil, e que não havia segurança para fazer o percurso original, teríamos que fazer um desvio. Então, nesse desvio, haveria uma escolta. Nunca fiquei sabendo, nunca vi a tal escolta, a não ser aquela que eu, graças a Deus, sempre pude contar comigo, né? O anjo da guarda, quando você vai para o Dakar, você tem um anjo da guarda profissional, ele ajudou muito nesse dia também, fora nos outros dias, é lógico. Quando rodamos o dia inteiro, chegamos à noite no deserto, sem saber direito onde estávamos, estávamos, competidores espalhados por vários lugares, sem entender, era um posto militar, e os militares falaram, olha, a partir daqui, como está escuro, não há muita segurança, melhor esperar o dia seguinte. O organizador, o pai do Thierry Sabine, na época, o Gilberto Sabine, pelo rádio, já estava lá de helicóptero, falou, não, vocês têm que vir, é seguro, sem nem conhecer o que estava acontecendo. Alguns competidores se atiraram, se arriscaram, outro grupo resolveu ficar, eu achei melhor ficar, porque quando você vai correr um rally desse, é normal, você vai correr alguns riscos, acidentes, você pode se perder, pode ter problemas mecânicos, existem outros riscos inerentes a esse esporte, mas não enfrentar a guerrilha e a guerra. Como não percorri esse percurso à noite, na manhã seguinte nós todos partimos, chegamos no acampamento, fomos recebidos com uma penalização de 24 horas. Meu resultado foi para o espaço, consegui pelo menos recuperar.